Ai, não acredito nisso, eu preciso achar o Ferozinho rápido. Calma, respira, relaxa, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Ai, eu acho que vocês viram aí no título, né? O Delemb sequestrou o Ferozinho, sim, e eu fiquei sabendo que é tipo uma ovelha do malto, do peta, sabe? É meio louca essa ovelha e o Ferozinho falou pra eu ir disfarçada, né? Porque daí eu consigo passar pelos capangas dele e conseguir salvar finalmente o Ferozinho. Então, olha, antes de eu mostrar minha roupinha de ovelha, já deixa muito seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e compartilhe o canal, que é muito, muitíssimo importante. E a palavrinha secreta hoje vai ser ovelha, eu conto com vocês, fechou? Fechou? Fechado? Olha, hein, tá fechado. Agora deixa eu mostrar pra vocês, ó, ovelha. E tcharam, é uma ovelhinha preta, uma roupinha, eu vou fingir que eu sou, sei lá, prima dele, alguma coisa assim, sabe? Eu tô com esse telefone aqui, se caso o Ferozinho me ligar, né? Calma, aí tá chegando uma velha e tudo mais. Ah, o que que é aquilo? Ah, é um gatinho! Deixa eu ver, eu quero ver o gatinho. Gatinho, calma, acho que ele vai se assustar comigo. Oi, gatinho! Ah, tá muito... Olha isso, que burro... Ai, não, desculpa! Ah, não, eu sem querer bater no gatinho. Ah, já era agora, agora ele nunca mais vai querer falar comigo. Boa, tá a mãe desse besouro! Caraca, credo. Ai, não, gatinho voltou! Ai, não, 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 o gatinho tá bravo, o gatinho tá muito bravo. Eita! Nossa, que susto! Não, não, gatinho, desculpa, perdão, gatinho, não era pra ter te atacado, foi sem querer... Ah, não, ah, não, eu caí, eu caí, eu caí. Desculpa, gatinho, foi sem querer, vamos virar amigo, não, não, não... Ai, o gatinho tá muito bravo comigo. Ah, eu pensei que ele queria ser meu amigo, foi sem querer, não era pra ter batido nele. Ele tá me seguindo ainda, ele tá me seguindo ainda, esse gato é louco. Nossa senhora, ele é louco da cabeça, é louquinho, olha lá. Tá vindo, ah, o gato é louco, nossa senhora. Oi, moça, você tá subindo de volta? Tá, tô, ó, pode subir aqui, tô mais, pronto, pode vir, consegue passar? Acho que consegue, né? O gatinho parou. Eu, hein, gato louco, pirado da cabeça, cada coisa, viu? Ah, ô, ô, moça, tem alguma coisa que eu posso pegar aqui, essa abelha aqui vai me ajudar a salvar? Uou, o tamanho disso! Pera, é uma leoa? Não acredito nisso. Deixa eu ver de pertinho, calma, eu acho que é uma leoa. É... Oi? Ah, acho que o gatinho cobrou comigo porque eu sou uma ovelha agora, né? Oi, tudo bem? Tomara que ela não me ataca. Ai, não, 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 me ataca sim, me ataca sim. Nossa, ai, eu esqueço que eu sou uma ovelha e todo mundo quer me atacar agora. Cadê o bicho? Eu, hein, cada coisa. Nossa, tem que tomar muito cuidado. Agora que eu virei uma ovelha e todo mundo quer me atacar. Calma aí, gente, eu sou do bem, eu sou uma... Eu não sou uma ovelha de verdade, eu tô numa missão secreta, é, exato. Então, eu precisava muito, muito, muito de recurso pra ajudar a salvar meu amigo. Onde que tem? Ali? Tá bom, muito obrigada, viu? Ou foi pelo menos alguém que é bonzinho comigo. Deixa eu ver. Licença. Abre o baú. Caraca, tem umas coisas legais aqui, hein? Ó, tem até maçã, tem muita coisa. Deixa eu colocar aqui a armadurinha. E pronto. Nossa, tá morrendo de fome. Cadê? Ah, não, não é pra pegar o baú, não. Temos essas maçãs. Deixa eu comer. Muito bom. Calma, come. Aí. Bicho, tá ali ainda. Olha lá, ela não tá atacando ninguém. Só me ataca essa louca aí. Só porque ela pensa que eu sou ovelha. Eu não vou nem chegar perto. Opa, tudo bem? Ah, deixa eu ver. Acho que eu vou pegar mais comida aqui, né? E daqui a pouco eu vou ficar com mais fome. Daí eu quero só ver. Tá, peraí. Eu vou ter que perguntar se alguém viu umas ovelhas pretas por aqui. Porque se você quer encontrar essa de lembre, você tem que seguir um rastro de ovelhas, sabe? Mais ou menos. Mais ou menos. Calma aí. Alguém pode falar comigo? Ah, eu tenho que ficar com sono. O Bruno tá me ignorando? Ah, é. Oh, moça. Ah, então. É, você sabe se o tal de lembre tá aqui? Quê? Não, não sou ele. Não, não, não. Eu sou a Nikazinha. Eu tô fantasiada pra achar ele. Ele tá por aqui? É só eu seguir a ovelha preta? Tá bom, obrigada, viu? Tá, falou que tá por aqui. Por aqui aonde? Por aqui aonde? Deixa eu ver. Ah, acho que por aqui. Não é. Deve ser pra lá. Essa coisa, viu? Deixa eu ver. Alguém viu umas ovelhas pretas? Elas são iguais a mim, só que ovelhas. Ah, mas eu tô. Pera. Deixa eu ver se vai... Não vou me atacar. Licença, tio. É, eu estou uma ovelha preta também, que nem vocês. Por que essa ovelha escapou? É melhor pegar ela, vai que ela tem um sistema de segurança. E daí eu me lasco no final, né? Pronto, fica quietinha aí, ovelha. Ah, é que eu sou a prima do Delemb. É, tem que me respeitar. Ah, se liga, hein, se liga. Tá bom. Eu também respeito. Ah, não gosto de chuva? Gosto. Quero ver quem vai me obrigar a ficar na chuva. Deixa eu ver. Ó, tem mais ovelha pra cá. Ei, pode ficar aqui, filha. Não vai sair, não. Calma, deixa eu ver. Ó, tem um monte de ovelhinha por aqui. Ovelha preta por aqui. Ainda bem que eu vi de ovelha preta, né? Alguém sabe onde que pode estar o ferozinho? Porque eu não faço a mínima ideia. Eu tô seguindo essa raça de ovelha até encontrar alguma coisa. Aham. Deixa eu ver. Ah, tem mais ovelha aqui. Ah, uma ovelha escapou também aqui. Pera, deixa eu colocar. Ei, ovelha. Não, 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 não. Não vai embora, não. Pera. Volta aqui. Eu não quero que ele saiba que eu tô aqui ainda. Fica quietinha aqui, ó. Pera. Ah, não. Todas as ovelhas estão escapando. Ah, tá. É, deixa eu... Uau. Que que é isso? Tá, parece que... Acho que aqui é o que o Delembe fica. E o Delembe é uma... É uma ovelha preta com uma caveira no rosto, sabe? Pra ninguém saber quem que é ele. E eu acho que é aqui, né? Parece que é... Uma ovelha preta com... Com... Clica, 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 clica e... Consegui. Consegui entrar. O LoL que top é uma passada secreta. É uma porta que some. Ah, nossa. Tem muita ovelha aqui. Tem um... Um... Que lezco. Eu não tô gostando nada disso. É... É, não tô gostando nada disso. Será que tem como eu voltar embora? Como que eu volto embora? Como que eu volto embora? Pera, pera. Não quer abrir. Não quer abrir. Não quer abrir. Não quer abrir. Ai, que susto. O que foi isso? Ai, não, não, não. Come, come, maçã. Come, maçã. Caraca, que susto. Nossa. Gente, juro. Eu me assustei de verdade. Nossa senhora. Ô, Delembi. Calma aí. Eu nem te ativisto. Eu sou louco. Eu, hein. Nossa, juro. Dê um pulo aqui. Nossa senhora. Não funcionou muito o meu desfaite, né? Já tô vendo isso. Ficou preso. Que bobão. Vai morrer. Vai morrer. Vai ser derrotado, Delembi. Calma. Ai, escapou. Não acredito. Escapou, escapou, escapou. Mata. Sai, Delembi. Você não vai ficar com o Feirozinho, não. Calma aí, Feirozinho. Tô chegando. Espera. Derrota, derrota, derrota. Você não morre, não, ovelha má. Pronto. Consegui. Feirozinho, sou eu, sou eu. Fica tranquilo. Que eu sei onde que é a saída, hein? Fica tranquilo. Vem. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos. Bora. Vamos que vamos. Acho que esse Delembi volte. Porque eu fiquei sabendo que ele é imortal. Vamos, Feirozinho. Pra essa vila mais próxima que temos aqui. Corre. 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 Corre.